Junto comigo, você me poteu de ouro e falou Ma oi, tem caixão de ouro pra quem se for Hoje é nesse, foi dois Morando aquela bela, é doze ontem Fô no pitch que fode minha vida Baby relaxe que tal, tudo bem Baby olha com a cara que parece ser meu dom Você me falou comigo que diferente Meu povo te querendo, é diferente Eu tô na lagoa Dentro da canoa vê no vento, faz o som Renovar boa E tempo da minha canoa virar Tô bem longe, minha mente de morte Você é bicho, deposita, rote queira e mamacita Se que a trava tua cabeça, passa no meu cérebro Basta na peita, piano, peca, quente com pimenta E terreno pra mim, estilo de pique, menino Minhas qualidades tu já sabe, se morra do meu Louis Me tapadou, meu Jack, que já tem no adiante Meu outfit, trinta calma, ganha tiquela, deu pra mim Eu te pego no canção, pego, deixa eu passar E quem é essa mação, ele deu mais pra pão Sua de ti, você tá parede, nunca vai dar pra eu te esquecer Vem que já bateu, tudo tá no vai